E a gente tem mostrado aqui no DF no Ar boas notícias para os moradores que precisam de transporte público, não é mesmo? São novas linhas, ampliação de horários, novos ônibus, mas em Sol Nascente a situação não é digna de comemoração não. Alunos da rede pública que moram na região da Fazendia não tem ônibus escolar em quantidade suficiente. E a gente vai entender melhor essa situação com o Juliano Cartacho, que está ao vivo em Sol Nascente, né? Gil, explica direitinho isso para a gente. Não tem ônibus para essa garotada ir para a escola? Maíra, só para você ter uma ideia, primeiro bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em todo o nosso Distrito Federal, também na região do entorno. Eu não sou muito bom em matemática não, eu sou da área de humanas, essa área de exatas não é muito a minha praia não. Mas são mais ou menos 300 estudantes, 300 e poucos estudantes, para apenas 4 ônibus escolares. Isso aí dá uma média de uns 78, 79 estudantes por ônibus. Sendo que a lotação de cada um desses veículos é de aproximadamente 40 crianças sentadinhas e com o cinto. Ou seja, algo de errado não está certo nessa conta. Tanto que o Ministério Público questionou a Secretaria de Educação sobre esse problema. Então nós viemos ao vivo aqui até o Sol Nascente para conferir. Só para você de casa ter uma ideia, eu estou aqui do lado do Edson, ele é líder comunitário aqui na região. E ele estava me falando que a maioria dessas crianças vem lá de baixo, final dessa rua aqui. São mais ou menos 2 quilômetros daqui de onde nós estamos até o início dessa rua. Até lá em cima, do outro lado, são mais 2 quilômetros mais ou menos onde fica a escola. Ou seja, essas crianças, elas percorrem todos os dias 8 quilômetros a pé. 4 para ir, 4 para voltar. A comunidade já procurou a Secretaria de Educação para saber o que está acontecendo. Cadê os ônibus escolares aqui da região? E eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar o Edson, a gente vai começar a subir aqui. Ver se a gente acha uma mãe pelo caminho. Porque na verdade, essa hora, né Edson, as mães já subiram com a criançada, né? Já subiram, bom dia, bom dia a todos. Já subiram, ela sobe aqui 6 e 15 da manhã. Esse percurso muito longo, né? Encarando a poeira, né? Na verdade, quando é poeira, é a lama, a chuva. E a invasão escolar está muito grande aqui. Os pais acabam não confiando em nossas crianças saírem, né? No risco de cometer algum crime aí para cima, tudo mais. Então, assim, nós precisamos aqui de mais transporte escolar. Tem, mas não é suficiente para a nossa comunidade, pelo tamanho que ela é. Olha, eu vi várias mamãezinhas passando por aqui mais cedo. Ô, Maíra, elas realmente sobem por volta das 6 e meia da manhã. Mais ou menos 6 e meia, 6 e 40. Tinha até uma mãezinha que estava aqui esperando para conversar com a gente. Cadê? Ela acho que foi, já subiu também. Porque essa hora está todo mundo indo para o trabalho, né? Ah, não, está aqui, está aqui. Está vindo conversar com a gente. Qual que é o nome dela? Juliana. É a Juliana, quase minha chará. Ô, Ju, chega para cá. Vamos ali, vamos ali, Ricardinho. Vamos ver se a gente conversa com ela por aqui. A Juliana tem um filho também que já foi mais cedo para a escola, né? Mas ele foi de transporte escolar, Ju? Não, ele não foi de transporte escolar, porque é desde o início do ano que eu consigo para os dois. Porque os dois são asmáticos, né? E geralmente essa poeira vira e mexe, estão no hospital com crise de asma, porque são obrigados a subir até o trem bom. Gente do céu, os dois têm asma e tem, né? Rapaz, está uma poeira danada aqui. Aqui, 6 e meia da manhã, porque a gente vai devagar, né? Eles não andam rápido, a gente sai 6 e meia da manhã. E até agora, sem transporte, mesmo assim, você está insistindo para que eles vão, né? Desde o início do ano eu vou e a resposta é a mesma. Nos ônibus não tem vaga. Olha só, Maíra, aí eu te pergunto, Maíra, como é que faz? Você está vendo o carro que está descendo? Olha o poeirão que está subindo. Agora é poeira, né? Mas eu já vim aqui no começo do ano mostrar a água arrastando tudo aqui no meio. É, na época da chuva é só a lama. Ninguém anda e tem que estar esperando a chuva passar, né? Para baixar, para a gente conseguir ir todo mês. E aí, como é que faz numa situação como essa? O que você vê? Hoje, quem que levou seus filhos, Juliana? Hoje, minha vizinha, Dona Ivone. Mas vocês ficam reversando? É, às vezes ela leva, né? Quando ela pode, tem vezes que ela leva outras crianças também. Aí ela, né? Como ela tem o carro, ela pega e leva as crianças. Que é a dona da creche que chamou a reportagem. Que ela está tentando conseguir outro ônibus. Pois é, a gente está tentando também. Eu vou continuar a jornada aqui, ó. Boa sorte, parabéns por não desistir. Apesar desse problema todo. Imagina, dois filhos com asma, Maíra. Dois filhos com asma sendo obrigados a subir todo dia esse poeirão aqui para conseguir chegar na escola. O Ricardinho já mostrou para a gente. Aqui não dá nem para ter ideia. É longe. E é subida. Imagina a criança pequenininha com asma, Maíra, tendo que subir isso aqui. Não, é uma situação lamentável, né, Gil? Porque a gente acompanhando as imagens aqui, a primeira impressão que passou para a gente foi exatamente o seguinte. Sabemos que Sol Nascente é uma região que cresceu absurdamente, é uma região que está passando por regularização, que estão aí levando a infraestrutura. Nesse ponto dá para perceber que ainda não chegou o asfalto, ainda não chegou a rede de águas pluviais. É algo que está em processo. Ou seja, eles têm que passar, além de não ter o ônibus, andar esse caminho todinho sem nenhuma estrutura. É problema de saúde, é risco também de se machucar, de cair aí, né, Gil? E a gente sabe que diante das dificuldades, muitos estudantes acabam faltando aula e até abandonando as escolas, né? Olha, sem dúvida, viu, Maíra? Há pouco tempo, a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, divulgou uma nota falando que a evasão, especificamente no ensino médio, ela é... estudantes secundaristas, perdão. Ela gira em torno de 7% a 11% no Brasil. É muita coisa. Quer dizer, significa que, em média, ali, 10% dos estudantes acabam abandonando a educação. Claro, tem vários outros fatores, não é só a questão da falta de transporte. Mas aí, eu te pergunto, aqui, a grande maioria é de pititico, criança pequenininha, né, que é obrigada a subir isso aqui tudo, né? Imagina, 6 horas da manhã nessa época do ano ainda está escuro. A gente sai da TV 6 horas para deslocar para a nossa pauta, para a reportagem, e a gente vê todos os dias ainda escuro no Distrito Federal. Então, eles têm que subir na escuridão, têm que subir na poeira e torcendo, na graça de papai do céu, para não ter nada no caminho, chegar com segurança na escola. Mais uma vez, a gente pede esse apoio da Secretaria de Educação, dá uma reforçada nos ônibus por aqui. Não sei se há possibilidade. Ah, mas não tem transporte colar? Ah, sei lá, fecha um convênio com uma dessas empresas de ônibus, bota ônibus aqui gratuito para rodar, para atender essas crianças de manhã. O que não dá é para colocar esses pequenininhos para subir isso aqui tudo, né, na poeira, no escuro, correndo todo tipo de risco que você imaginar. A nossa produção vai continuar insistindo, dá para saber qual é a posição. Se vai ter ônibus, né, Maíra? Não dá. Não, não dá até pelo seu cálculo aí que você fez no início. Vamos até relembrar quantos estudantes tem aí, quantos ônibus estão disponíveis, pelas minhas contas aqui que eu acompanhei contigo. Quase metade das crianças que estudam aí não conseguem ônibus, né? Pois é, vamos aqui, deixa eu abrir a calculadora. São mais ou menos, vou abrir aqui, só para a gente não ter dúvida, tá? Vou abrir a calculadora. Olha o poeirão que o Ricardinho está mostrando para a gente ali, olha o poeirão. Aí estou aqui com a minha calculadorazinha aberta, porque como eu já falei, eu sou da área de humanas, não sou de exatas, vamos lá. São mais ou menos 300 crianças, Edson? 300. 300 crianças. 300 crianças divididas por 4 ônibus, né? Vamos ser mais exatos, 318, minha vozinha da consciência acabou de me falar. 318 dividido por 4 dá igual a 79,5. Ou seja, o ônibus, Maíra, tem capacidade para 80 crianças sentadas. Vamos arredondar? 79,5, vamos arredondar. Deixa eu sair daí, Ricardinho. Vem para cá, ó. 79,5, vou arredondar para 80. 80 crianças por ônibus, o ônibus só cabe 40, então metade dessas crianças, 50% das crianças não conseguem pegar ônibus para ir para a escola aqui na região do Sol Nascente. Rapaz, é muita coisa, Maíra. É a metade, pelo menos a metade das crianças aqui do Sol Nascente não conseguem pegar ônibus para ir para a escola e elas são obrigadas a subir isso aqui. Ou sobe ou não estuda, não tem opção. Ou sobe ou não estuda, né? Ó o pessoal vindo aqui. Para o adulto já é complicado, rapaz. Imagina para a criançada que está acompanhando a gente. Deixa eu chegar aqui, vou conversar com esse pessoal que está subindo. Deixa eu ver aqui do ladinho. Bom dia, gente. Bom dia. Juliano Cartacho, Recom, é bom? Prazer. Prazer, meu. Vamos aqui para o cantinho para o carro não pegar a gente? Vem para cá. Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Bete Ferreira Lopes. Bete, e a senhora? Adriana. Transporte escolar por aqui, como é que é? Olha, o transporte escolar é a única coisa que está fluindo certo aqui, mesmo com toda essa dificuldade. Ainda está fluindo bem? Estou mostrando que não tem metade das crianças que estão subindo a pé. Pois é, não, mas a gente está subindo a pé justamente porque agora o transporte não desce mais aqui. Então a única via que tem é essa aqui, que o transporte escolar desce aqui nesse ponto. Mas o ônibus mesmo para a gente trabalhar não tem. A infraestrutura da cidade não tem. Entendeu? Brasília virou um canteiro de obra que é interminável. Então eu acho o seguinte, a gente quer a melhoria da cidade? Quer sim. Mas a gente também necessita que o governador, o secretário de obras, o secretário de transporte, o secretário de saúde venha realmente arregaçar as mangas e ver isso aqui. Vamos pôr no meio o secretário de educação também? Vamos sim, com certeza. Deixa eu agradecer a senhora aqui. Vamos pedir, vou pegar o apelo da população. Mairinha, estamos esperando, até porque não dá para ficar desse jeito, né? Criançada sem transporte escolar aqui no Sol Nascente. Volto com você no estúdio. É, e é importante a gente dizer o seguinte, viu Gil? Que a gente está mostrando o caso aqui, a gente não está afirmando que não existe ônibus escolar. Nós estamos dizendo que o que tem é insuficiente para atender a população. E diante dessa denúncia que a gente está fazendo, Gil, eu quero saber de você. Secretaria de Educação já se posicionou? Deixa eu pegar aqui a notinha, especificamente, quanto o Ricardinho mostra, pessoal de casa ali. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Educação. Nós procuramos também o Tribunal de Contas para saber o que estava acontecendo por aqui. E é o seguinte, olha, nós entramos em contato pessoal do R7 também, entrou em contato com a TCB e a Secretaria de Educação. Mas, até a publicação desta reportagem, até a nossa edição, nós não tínhamos uma nota. Aí chegou a nota no finalzinho da manhã, ou melhor, no finalzinho da noite de ontem. A Secretaria de Educação do Distrito Federal comunica que atualmente 63.982 estudantes da rede pública de ensino são atendidos por meio de 946 ônibus. Está faltando ônibus nesse negócio aqui. Na região do Sol Nascente, trecho 3, conhecida como Fazendinha, são 318 estudantes atendidos por 4 ônibus escolares, sendo que 3 são da CTB e 1 da frota própria da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação e a CTB atendem todos os alunos conforme as demandas vão surgindo. E o importante é destacar que na região mencionada não há registro de desatendimento. Uai, mas peraí. Não há registro de desatendimento. A própria nota da Secretaria de Educação está dizendo que são 318 alunos e que são 4 ônibus. Ou seja, a própria nota já diz que metade não é atendido, Maíra. Essa é a nota. É, foi o mesmo raciocínio que a gente teve aqui, né? Você faz o cálculo, a gente vê que metade não está conseguindo ônibus, mas no final a Secretaria afirma que todos estão sendo atendidos. Não são todos, é metade de acordo com a própria nota. A gente ainda fica com o espaço aberto aqui, viu Gil? Nós temos jornal até as 8h40 da manhã para que a gente tente entender esse posicionamento e traga uma solução para essa criançada aí da Fazendinha, região de São Nascente, eles que precisam desse ônibus diante até da infraestrutura que o local oferece, né? Então Gil, prioridade para ti, viu? Qualquer novidade, qualquer informação, pode cutucar que a gente volta contigo aí, tá bom?